Aqui no Alerta, que uma idosa de 96 anos foi assaltada na Lagoinha, em São Sebastião do Paraíso. A PM falou sobre o caso, você vai ver agora, põe no ar. Segundo informações da Polícia Militar de São Sebastião do Paraíso, a casa da idosa fica a aproximadamente 500 metros do batalhão. Ainda de acordo com a polícia, a vítima é bastante conhecida na cidade. O autor segue foragido. Essa senhora, ela diz que ela tem o hábito de ajudar moradores de rua que passam ali pelo local pedindo doações. E ela acredita que algum desses indivíduos tenha percebido a vulnerabilidade do local, tendo em vista que ela não tranca as portas de sua casa e tendo adentrado aí para realizar a ação criminosa. O local estava totalmente destrancado, né? Ela disse que não tem o hábito de trancar por medo de passar mal e precisar de socorro. Então, isso facilitaria o socorro a ela. O assalto foi por volta de duas e meia da manhã. Ainda de acordo com os militares, o bandido entrou pela porta dos fundos e deu um soco na cabeça da idosa de 96 anos. Em seguida, a vítima ainda teria sido enforcada e ameaçada com uma faca. O criminoso fugiu com cerca de mil reais que estavam escondidos em um travesseiro e vários objetos, como TV, relógio, correntes e anéis. 90 anos de passar por isso. 90 anos toma um soco na cabeça, 90 anos foi levar...